Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos, e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também, e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Militares, né, então, polícia, exército, escola de sargento das armas, corpo de bombeiros, o pessoal dos hospitais regional, humanitas, onde passou a criatura. O próprio Badam Palhares, ele nega, o Corradin Metz, que era um alemão que trabalhava junto com o Badam Palhares naquela época, esse aqui, o Corradin Metz, o Badam. Então todos vão negar e vão continuar negando, por quê? Porque foram instruídos dessa forma. Alguns militares assinaram um termo de confidencialidade, então eles têm que manter o sigilo. Porque se souber em que ele vazou algum tipo de informação ou dado, ele pega 14 anos de cadeia, perde o dinheiro da aposentadoria, do soldo dele lá, e ainda fica queimado dentro do seio militar, lá onde ele foi o resto da vida. É, foi um traidor. Traidor da pátria, né? E Edson, você acha que a gente devia ter medo disso? Você acha que são seres superiores e que só estão olhando pra gente? Você acha que tem de tudo? Eles são do bem, são do mal, porque existe até um grande conflito, que eu gostei da sua primeira questão que você falou, não tem nada a ver com religião. Eu posso ser católico, posso ser, enfim, qualquer religião e acreditar. Tem gente, inclusive, que fala que às vezes essas avistações e tudo mais, às vezes é um anjo, enfim, cada um tem a... Tem a sua interpretação. Tem a sua interpretação. A gente devia ter medo desses caras, assim, fudeu daqui a um tempo ou não? Cara, esses caras aqui, na verdade, vão trazer a solução da humanidade. Gente, ó, eu vou até mostrar aqui um negócio pra vocês, que vocês estão falando aí de religião. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas em 1961, o Papa João XXIII, ele tava no castelo Gandolfo, que é a residência do Papa ali, tava andando no jardim junto com o assessor dele. E aí, de repente, baixou uma nave, pousou, saiu um ser meio orelhudo, meio luminoso, alto. Aí o Papa se ajoelhou, depois ele levantou, foi até lá e o outro ficou só na butuca, né? Ficou só olhando. E aí eles conversaram alguma coisa, depois ele voltou e falou... Aí ele comentou o seguinte, aqui, ó. Como que era o OVNI? Era de forma oval, tinha luzes intermitentes, azuis e âmbar. A nave pareceu sobrevoar nossas cabeças, depois aterrou sobre a grama, no lado sul do jardim, né? O Jardim Gandolfo. Um estranho ser saiu da nave, parecia um humano, à exceção de que estava rodeado de uma luz dourada e tinha orelhas alongadas. Aí a santidade conversou com ele lá, durante uns 15, 20 minutos, né? E aí depois ele marchou pra dentro da nave, a nave decolou. E aí o Papa disse pra ele o seguinte, que os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer aos nossos próprios irmãos. Então, isso provavelmente está registrado no Vaticano. O Vaticano tem muita coisa que ele esconde. Há uma área dentro do Vaticano, que é a área de a parte mais parapsicológica de exorcismo e ufológica também. Que eles mandam, periodicamente, até alguns membros da igreja pra participar de evento ufológico. Porque eles estão interessados. Quem mexe ou mexia isso há algum tempo atrás era o Funes, que era do observatório lá da Argentina. Na Bíblia existe algum registro relacionado a isso? Claramente não. Só nos livros apócrifos e em outros livros de outras religiões.